Fala gente, bom dia, agora são 5h44 da manhã, estava aqui dando uma estudadinha nos módulos do meu curso e eu queria deixar um recadinho para vocês, que independente do que você está buscando para a sua vida para aquilo que você acredita, que você jamais venha a se corromper por conta de dinheiro, por conta de fama, seguidores, nada disso sempre mantenha os seus princípios e os seus valores, que é isso que realmente você vai levar na sua vida e qual é o legado que você vai deixar, como que as pessoas vão lembrar de você quando você não fazer mais parte desse plano como uma frase que um amigo meu fala, que eu sempre gosto, ele fala assim, aquele que semeia a vitória, uma hora vitorioso será então continua batalhando, continua trabalhando, lembre-se que tu tem um tempo determinado e não é esforço, mas é esforço inteligente então comece a trabalhar com inteligência que os resultados vão vir, valeu gente, uma coisa muito importante que você precisa levar para a sua vida é aquela velha frase por que você quer tanto isso? eu não sei quais são seus sonhos, seus objetivos de vida, mas por que você quer tanto isso? aí você pode responder, porque disseram que eu não ia conseguir mas eu faço uma pergunta para você, você realmente quer fazer isso porque você ama e você deseja ter o sucesso nesse setor, nesse segmento que você está aí lutando ou você quer se vingar, provar alguma coisa para alguém? e se a sua resposta for a segunda opção, eu não aconselho você seguir ela porque eu acho que a maior vingança que você pode demonstrar para alguém é tendo sucesso na vida então você focando nas coisas corretas, na direção certa na sua vida eu acho que vai ser um resultado muito melhor para você então deixe o seu sucesso fazer barulho eu sou um tipo de pessoa que eu incentivo muito as pessoas a empreender na vida delas ah, sou CLT, trabalho para os outros, legal, para você está bacana sim, sem problemas mas se você realmente tem um sonho e você tem o desejo de empreender a única barreira que tem do sucesso e fracasso é você dar o primeiro passo você nunca vai saber se você não tentar quando um amigo seu está empreendendo, é igual o BBB as pessoas torcem por alguém que ela nem conhece, que ela nunca viu e não torce por aquele que está começando o negócio por uma pessoa que ela conheceu, que está tentando vencer na vida ali então ajude essas pessoas ah, só abrir uma adega, abrir uma loja vai lá, compra alguma coisa simples que seja para incentivar essa pessoa a continuar eu acredito que o que a gente oferta para o universo o universo entrega em dobro então a gente tem que aprender a aplaudir a vitória das pessoas antes mesmo que a nossa vitória chegue então a gente tem que aprender a Squeal